Fala meu rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que as irmãs Simone Simara estão sendo fortemente criticadas na internet logo após site publicar que elas arrecadaram cerca de 1 milhão para fazer propaganda ao governo Bolsonaro Vem entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso milho de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é, as irmãs Simone Simara, que ficaram bastante conhecidas dentro do forró e atualmente se encontram no sertanejo Está sendo fortemente criticada na web logo após site publicar que elas arrecadaram cerca de 1 milhão Fazendo propaganda ao governo Bolsonaro Recentemente, alguns dias atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal Onde o jornalista Léo Dias estava chamando bastante atenção de Simara da dupla Para ela se posicionar no caso de agressão contra a mulher do presidente da Universal Music Para vocês que não sabem, o presidente da Universal está sendo acusado de cárcere privado E de internar sua mulher à força em uma clínica psiquiátrica Porém, alguns tempos atrás, como Simone Simara, foi aí, digamos que defenderam essa causa aí para o governo Jair Bolsonaro E agora, diante de um caso tão sério como esse, elas não se posicionaram Foi aí que Léo Dias chamou atenção Enfim, eu vou ler um pouco da reportagem aqui para vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto E aqui, rapaziada, o site fala assim Simone Simara são detonadas após receberem 1 milhão para fazer propaganda do governo Bolsonaro De acordo com a matéria publicada por Guilherme Mazieiro do site The Intercept Brasil O governo do Bolsonaro pagou ao menos 4,3 milhões para as apresentadoras de TV Radialistas, Influencers e Simone Simara fazerem marketing de seu governo A CPI da Covid, a SECOM, enviou 263 notas fiscais sobre pagamentos de cachê Que juntas somam 4.846.661,72 reais Entre esses documentos, o Intercept analisou 139 notas Que somam 4,3 milhões Foram considerados valores mais altos e desconsiderados pagamentos para emissoras locais como valores menores Nas 263 notas sobre pagamentos de cachê Não apareceram nem a TV Globo e afiliadas A empresa é líder em audiência no país E um dos meios de comunicação que o presidente frequentemente ataca e chama de lixo No topo da lista que quem recebeu o cachê estão Simone Simara O governo pagou 1 milhão para a dupla Que vendeu sua imagem para falar sobre combate à violência contra a mulher Pois é rapaziada, é essa parte aqui que chama a atenção O governo pagou 1 milhão para a dupla Que vendeu sua imagem para falar sobre o combate à violência contra a mulher No vídeo que eu trouxe aqui essa semana falando que Léo Dias estava cobrando Simara da dupla Simone Simara para ela se posicionar sobre o caso de agressão Do presidente da Universal Music Onde eu falei anteriormente que ele está sendo acusado de cárcere privado E de internar sua mulher à força numa clínica psiquiátrica Eu acho que foi por isso que Léo Dias estava cobrando tanto a ela Onde elas fizeram essa campanha aqui para o governo de violência contra a mulher E por que nesse momento aí onde o presidente da Universal Music Meio que fez essa barbaridade aí com sua esposa Elas não se posicionaram Foi isso aí, eu acho que foi o ponto de Léo Dias Mas na sua opinião, você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento Vocês acham que Simone Simara deveriam se posicionar no caso aí do presidente da Universal Music? Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários E continuando aqui O jornal ainda fala assim Top 5 do Marcan do bolsonarista Simone Simara, dupla sertaneja, 1 milhão César Filho, apresentador da Record R$ 591 mil Ana Hickman, apresentadora da Record R$ 357 mil Datena, apresentador da Band R$ 174,7 mil Cercaira Júnior, apresentador da Record TV R$ 220 mil Pois é rapaziada, antes de eu terminar o vídeo Eu gosto de deixar uma coisa bem clara aqui para todos vocês Que eu não tenho nada a ver com política Nem com partido Nem com esquerda E nem com direita Eu nem gosto muito de me envolver nesse assunto de política Eu só trouxe assunto para vocês mesmo Porque envolve as cantoras Simone e Simara E afinal nosso canal é um canal que fala sobre forró E acredito eu que Simone e Simara Elas não estão lá com os dois pés dentro do sertanejo Embora elas falarem que é sertanejo e tal Mas algumas pessoas consideram elas como se fosse forró Mas e aí, qual a sua opinião sobre esse caso mesmo? O que é que vocês acham? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário, ele é muito importante Gente, esse foi um vídeo rápido aí para vocês trazendo essa notícia Para não deixar vocês sem vídeos Nós estamos de uma rotina muito top aqui no canal Postando praticamente 2, 3 vídeos por dia Então por isso que é muito bom você ser inscrito E ativar e dar essa força para nós aqui do canal, beleza? Muito obrigado Eu espero vocês a qualquer momento Não se esqueça de assistir os próximos vídeos que eu estou deixando aqui, beleza? Tamo junto Um abraço a qualquer momento E aí, tá?